1, 2, 3, vai! Swigga esse! É pra tocar no varidão E tão no cabaré E no meio da cachorrada Pra alegria das mulheres É pra tocar no varidão E tão no cabaré E no meio da cachorrada É sucesso, sucesso! Gira, 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 mulher, gira! O prazer! É, 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 vai! É, 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 é Eu encaixo a primeira Você vai vir de ré É, 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 é Mas eu encaixo a primeira Você vai vir de ré, vai! É, 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 é Mas eu encaixo a primeira E mamãe vai vir de ré É, 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 é Joga no swing, gira! Suama aí o cabaré Diga aí É pra tocar no varedão E tão no cabaré No meio da cachorralha Pra alegria das meninas Pra tocar no varedão E tão no cabaré E no meio da cachorralha Olha a giradinha de papai Vai, 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 mulher Cove uma cachorra, primeira Você vai rir que leva Eu encaixo a primeira A mamãe vai virigar Então, Ventura, os meninos ao vivo, se bora! São Paulo, quente e retarda! Simbora, 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 simbora!